Eu estava em Angola e aí eu começo a entrar no assunto e algumas coisas a gente lembra bem, porque algumas coisas chamam a atenção. Então eu estava em Angola, estava jantando na casa de diretor nosso, portanto devia ser entre nove e dez da noite e Brasil devia ser cinco, seis horas da tarde. E aí eu recebi uma ligação da Graça, e a Graça dizia, Marcelo, que história é essa do assunto do PAC? A gente soube que teve pagamentos, não sei exatamente o termo que ela usou, mas a gente soube que teve pagamentos para o PMDB e isso tinha inclusive chegado, isso inclusive chegou nos ouvidos dela, sempre indo à Presidente. Aí eu falei, peraí a Graça, eu já me lembrava dessa conversa com o Márcio, mas não tinha acompanhado o assunto, então eu falei, deixa eu me interar do assunto, eu estou voltando para o Brasil e procuro você. Até então eu nunca tinha tido nenhum tipo de conversa com Graça e especificado, soube nenhum tipo de, conhecia pagamentos e lixo na Petrobras, nunca tinha, nem que conhecia nem que fazia. E também nunca tinha tido com a Presidente Dilma, nenhum tipo de conversa do que tange a Petrobras. aí eu fui, marquei a reunião de gente com o Graça, ela estava tendo um seminário no Hotel Transamérica, ela tinha participado desse seminário, quando ela saiu do painel dela, o pessoal lá dela, o nosso, provavelmente dela, conseguiu uma salinha reservada no próprio Hotel Transamérica lá em São Paulo, eu tive a reunião com ela e aí eu falei, Graça, eu tenho que ser totalmente franco, você sempre foi franco, a gente sempre teve uma relação aberta, houve esse tipo de, não vou lhe admitir para você, procurei informar a atenção pessoal, houve, nós fomos veículos, entendeu, quer dizer, não ganhamos nada com isso, quer dizer, a gente tinha um contrato, recebemos o valor e repassamos o PMDB, foi um valor substancial, não conheço detalhes, sei que foi conduzido lá por um pessoal do PMDB, também não conheço detalhes, aí ela disse, ó Marcelo, eu vou vetar, eu vou colocar uma pessoa de confiança para administrar o assunto, porque você acorde que tinha uma comissão interna de apuração andando dentro da Petrobras sobre esse assunto. Eu, Márcio ou Rogério, podem confirmar, porque eu não me lembro do nome, mas eu acho que essa pessoa de confiança e graça até foi colocada, houve uma mudança, ela botou alguém dela para acompanhar esse assunto, mas por alguma razão, ou por fraqueza, ou porque saiu fora do controle, ou esse assunto pegou, teve aí a questão de revista, tudo, a mídia em cima, saiu do controle, saiu do controle, eles pegaram, ela estava na comissão interna de apuração, mandaram para o Ministério Público Estadual. Eu fiquei revoltado com ela, porque ela envolveu, não necessariamente aquele diretor que ela envolveu, eu tinha qualquer conhecimento desse assunto, era um cara que só cuidou do contrato, entendeu? Eles fizeram de uma maneira, e eu, pelo que tinha me informado, não tinha necessariamente, o problema tinha sido essa questão do veículo, não era bem assim, você disse que ia administrar o assunto, pô, não é cabível isso que você fez, e aí foi onde começou, foi meu desgaste com graça. E aí eu tenho uma troca de e-mails pesadíssimas com ela, pesada mesmo, entre eu e ela, inclusive eu peguei esses e-mails e mandei eles para a presidenta, falei, ó, presidente, estou com esse problema com graça, porque eu sabia de toda a relação que a graça tinha com a presidenta, eu não falei nada para a presidenta, até então não tinha falado nada sobre essa questão do recemento. E, na verdade, eu soube que graça tinha mencionado esse assunto com ela, e aí eu disse, olha, ela contou a versão dela, eu vou mandar a minha versão. Bom, e esse assunto ficou mal resolvido, tá? Estava gerando um estresse, a gente discutindo, tive uma reunião com a presidenta, eu não me lembro agora se essa reunião, essas coisas, eu não me lembro se foi por este assunto ou esse assunto, mas foi mais ou menos na mesma época, eu tive uma reunião com ela, foi uma daquelas reuniões que eu me lembro bem, foi na biblioteca do palácio, aí eu fui claro, presidente, falei, presidente, aí eu contei tudo o que eu tinha contado para a graça, eu contei para ela. E disse, presidente, fica bem, não é justo o que a graça fez. No caso da presidente, ela sempre estava incomodada de eu querer saber. Eu achava que ela queria saber se o Michel estava envolvido, mas você percebe se ela queria instigar quem era a pessoa que estava envolvida por trás, que estava recebendo isso. Duas coisas que eu acho importante mencionar também nesse assunto, é o seguinte, nesse interim, eu sempre tive a preocupação de avisar algumas pessoas. Então, por exemplo, eu pedi para Cláudio Mello, que tinha relação com os cacicos do PMDB, eu pedi para Cláudio Mello a avisar o seguinte, Cláudio, avisa lá, faça chegar no ouvido de Temer que ela está desconfiada de que algumas pessoas, que inclusive ela pode estar desconfiada dele, de que recebeu valor. Eu não, aí eu falei, Cláudio, eu não sei quem foi, entendeu? Agora faça chegar no ouvido dela que ela faça chegar no ouvido, só para ele estar avisado. E, inclusive, eu disse isso a Cláudio, provavelmente eu disse isso depois, mas não posso afirmar com certeza, de um encontro que eu tive com o Edson Lobão, que foi um encontro que eu tive com ele, foi tratar outro assunto, provavelmente discutir Belo Monte, qualquer outro assunto, só que aí ele me falou assim, falou, Marcelo, que história é essa que a presidente me perguntou sobre se eu recebia alguma coisa no negócio lá de um contato da pré-pabalha? Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, se você não tem nada a ver com isso, vamos fugir de mortos. Eu estou resolvendo esse assunto com ela. Então, essas são, isso foram, digamos assim, quem tomou conhecimento e como evoluiu desse assunto, o que acabou evoluindo, e é o que eu tenho a relatar desse assunto do PAC-SMS. Referente aos valores envolvidos, o senhor sabe o quanto teria sido? Não, eu não sei, eu sei que foi relevante, eu sei que foi valor de 10, 20 milhões de reais já na campanha, não sei se teve outros pagamentos ao longo do contrato, mas eu sei que o que na época me foi informado, o que na época me foi comentado, e o que ela estava preocupada foi com esse tal pagamento que foi feito para a eleição 2010, para o grupo do PMDB. Eleição 2010? Eleição 2010. Foi setembro, esse pagamento foi assim, o contrato foi assinado e teve, pelo que eu entendi, uma verba, o Marcio aí com certeza vai explicar isso em detalhes, mas teve uma verba, acho que de mobilização, alguma coisa, que eles botaram o valor e que o valor foi sair depois, de alguma maneira, caixa 2, caixa 1. E os pagamentos também o senhor não sabe detalhes, é o Marcio que vai poder dar detalhes? E eu com certeza ele vai saber isso. É, porque, é o que eu diria, a forma, na verdade, o município do Sparman pode ter sido até feito doação oficial, não sei. A discussão, depois que eu levei esse assunto, o que eu expliquei, o meu problema passava a ser resolver o problema jurídico. A pauta, digamos assim, da reunião, era a sequência de e-mails que eu tinha trocado por graça, que obviamente eu não menciono isso. O que eu posso até deixar implícito nos e-mails, que ela tinha alguma coisa, que ela sabia, mas não. Na verdade, com Guido e com José Eduardo Cardoso, eu não me lembro de, com José Eduardo Cardoso, com toda certeza, com Guido, eu posso até ter mencionado para ele, logo, foi feita uma coisa, mas não me lembro também. Mas a discussão era, até porque Maurício estava presente, a discussão era para resolver o problema da minha briga com graça e de como ia resolver o problema do meu executivo. Não se falou da ilicitude do contrato.